Música Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e estes são os destaques do esporte desta quarta-feira. Inter e América Mineiro disputam a liderança da Série B do Brasileirão. Juventude empata e Brasil de Pelotas perde em casa para Luverdense. SASE e ASIF fecham a penúltima rodada da Liga Gaúcha de futsal. E conheça um projeto da URGS que liga o esporte à saúde. E daqui a pouco, às 7h30, tem jogo, tem Inter e tem Beira Rio com a chamada final antecipada da Série B. Pode parecer um pouco exagero, já que tem equipes que podem alcançar tanto o Colorado quanto o América Mineiro na ponta da tabela. Mas se a gente for ver os números de ambos, a gente chega à conclusão que são mesmo os dois melhores times da competição, pelo menos até agora. E para saber como está a confiança do torcedor Colorado, a gente foi até o Beira Rio esta tarde. Veja aí o que eles pensam para o jogo de daqui a pouquinho. A gente ia para a vitória contra o América Mineiro hoje? Com certeza. A riscaria é dar um placar? Uns 3x0. 3x0, gol de quem? Barra Damião e Ilhan Pócrita. Eu acho que hoje vai ser 2x0 o Printer. Gol de quem? De Alessandro e um do Nicolópolis. Se ele entrar, né? Porque a escalação está outra coisa. Eu acho que agora o time encorpou, né? Eu acho que o Guto achou o time ideal. E o time está focado, que era o mais importante. E jogando a Série B como tem que jogar a Série B. Que antes não tinha que cair na realidade como se joga uma Série B. Bem, agora achou o caminho certo, né? Achou o caminho certo e agora não dá para mudar, né? 3x0. 3x0. Gol de quem? Damião, pode que ele... E da Alessandro, da Alessandro. Da Alessandro, faz um. E a confiança está boa pelo visto. Será que ela se mantém? Vamos ver como é que está o movimento no Beira Rio nesse momento. Ao vivo, lá no Gigante, está a repórter Clarissa Lima. E aí, Clarissa, como é que está o clima para daqui a pouco? Boa noite. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos. Movimentação intensa aqui em frente ao Beira Rio. Porque é um jogo importante hoje para os colorados. Se o Inter ganhar ou vencer o América Mineiro, assume a liderança da Série B e fica mais próximo da Série A. E para reforçar o time, quem entra em campo hoje é o capitão da Alessandro, que estava suspenso na última rodada. Os portões do Beira Rio abriram às 5h30 da tarde. A expectativa é de um público de 35 mil torcedores. E como vocês podem ver, ainda tem muitos torcedores ingressando no estádio. E eu vou me aproximar de alguns torcedores aqui para saber como é que está a confiança para o jogo hoje. Como é que está a confiança para o time hoje? O pessoal está meio tímido ainda. Vem cá, Colorado. Como é que está a confiança para o jogo hoje? Tudo certo. 2x0 hoje. 2x0. Quem faz esses gols? Damião e Pótica. Ok, então. Vamos ver. Como é que está a confiança para o jogo hoje? Hoje vai ser 3x0 com o Inter. E tu acha que o time está ajustado? Está certinho para subir a Série? Sim. Já temos na Série A. Certo, então. Boa sorte. Vamos ver aqui. Vem cá, Colorado. Como é que está a expectativa para o jogo hoje? É grande. Vamos ver. Acho que a gente consegue fazer uns 2x0. Agora já está bom. Bom resultado já. E tu acha que a participação do D'Alessandro hoje vai reforçar o time, já que ele estava suspenso na última rodada? Sim. O D'Alessandro sempre diferencial, né? Então, com certeza vai fazer a diferença, sim. E como é que tu acha que está o time ajustado, afinado aí para voltar para a Série A? O Inter está praticamente a Série A, né? Agora só depende dele e continuar esse mesmo caminho aí. Está certo, então. Bom jogo para vocês aí. Como tu pode ver, Cristiane, o pessoal confiante e bastante animado. É com vocês aí do estúdio. É isso aí, os colorados animados, porque é jogo importante. Obrigada, Clarissa. Falando em Série B, na noite passada, os outros dois gaúchos entraram em campo. O Juventude jogou contra o Lanterna ABC fora de casa e não conseguiu sair de um empate sem gols. Já o Brasil de Pelotas frustrou sua torcida no Bento Freitas e perdeu para a sua touca matogrossense. Veja aí como foram os jogos. Eltinho aproveita e chuta cruzado, sem levar perigo para o gol do Juventude. De novo, ABC no ataque, bola aérea e Tonhão cabeceia assustando o goleiro Matheus Cavicchiori. O Ju responde com Leilson, arriscando de fora da área. Edson só acompanha com um olhar. Finzinho do primeiro tempo, falta para o Ju e Leilson, com perfeição, faz um belo gol. Festa jaconeira na Arena das Dunas, Juventude 1x0. Segundo tempo e o ABC perde chance viva de empate. Adriano Pardal livre e erra, para a sorte do time de Caxias. Mas aos 20 minutos não teve jeito. Berguinho cruza da esquerda e Adriano Pardal desta vez acerta e deixa tudo igual. A BC e Juventude 1x1. O Papo, mais uma vez, desperdiça a chance de voltar ao G4. Segundo tempo, Rafael Ratão avança pela esquerda, vai à linha de fundo e toca atrás para Sérgio Mota, colocar no canto direito de Marcelo Pitol. Luverden se na toca do Chavante 1x0. E o Brasil marca passo na Série B. Vamos falar da Copa Paulo Santana agora. O torneio já está nas suas quartas de final, que começaram no domingo entre São José e Internacional. Hoje à tarde, teve Grêmio em campo no CT Hélio Dourado. E daqui a pouquinho, começa mais um jogo de ida dessa fase. Confira aí na tela. No domingo, o Internacional jogou no Passo da Areia contra o São José e tomou uma goleada do time da casa, 3x0. Nesta tarde, a dupla Zé Cruz confirmou a supremacia sobre a dupla Grenal, quando o Cruzeirinho venceu o Grêmio em pleno CT Hélio Dourado, 3x2. Boa vantagem para os times menores da capital. Para esta noite, na Boca do Lobo, o Pelotas recebe o Guarani de Bagé em um clássico do sul do estado. E fechando os jogos de ida, amanhã o Aimoré joga no Cristo Rei contra o Ipiranga de Erechim, às 8 horas da noite. Vamos para as quadras agora? Hoje, em Selbach, ocorre a última partida da 21ª rodada da Liga Gaúcha de Futsal. A equipe visitante, a LAF, já está classificada para as quartas de final. Mas o jogo decisivo é para a SASE, porque ela quer evitar o rebaixamento à Série Prata. A SASE recebe em Selbach a CIF de Ibirubá. A partida fecha a penúltima rodada da 1ª fase do campeonato da Liga Gaúcha de Futsal. Os dois times estão em situações diferentes. O SASE é o penúltimo colocado e precisa vencer para fugir da zona de baixo da tabela. Já o Ibirubá é o quinto, mas pode ganhar uma posição. O jogo é no ginásio módulo esportivo e começa às 8h15 da noite. Um projeto voltado para a promoção da saúde através do esporte desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul está beneficiando crianças e adolescentes de uma escola pública de Porto Alegre que não tem educação física na grade curricular. Duas vezes por semana, alunos do 1º ao 5º ano do Colégio Estadual Presidente Roosevelt vão até o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o SETE, no bairro Menino Deus para terem aulas de educação física. A disciplina não consta no currículo regular da escola e por isso eles foram escolhidos para participar do projeto da URGS. Tem atividade para todos os gostos. Amanhã principalmente futebol, futebol, futsal, né? São trabalhados e à tarde são modalidades mais livres. Então a gente tem vôlei, futebol, handball, basquete. Gostou da aula, Marco? Muito. Por quê? A gente faz várias atividades bem legais. E qual é que tu mais gosta? De corrida. Muito mais do que a alegria e o bem-estar, o objetivo do projeto é promover a saúde desses alunos. Além de praticar em esportes, as crianças passam por avaliações físicas e mentais. O objetivo é que nós trabalhemos aulas que sejam ativas e com isso nós tenhamos respostas em alguns indicadores de saúde das crianças que hoje nós sabemos que estão alterados. Nós avaliamos composição corporal através do melhor método que é o DEXA, avaliamos alguns indicadores de saúde cardiometabólica, colesterol, triglicerídeos, HDL, LDL. Fizemos algumas avaliações também de desempenho escolar e cognição com uma parceria com uma psicóloga professora da URGS. Implementado no início deste ano, o projeto Esporte e Saúde na Escola vai continuar por mais quatro anos na Escola Estadual Presidente Roosevelt. Os pais dos alunos aprovam a iniciativa. É muito importante, né? Porque além da educação intelectual que eles precisam, a educação física complementa essa parte para ficar um trabalho bem completo, um desenvolvimento que a gente almeja para os nossos filhos. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã neste mesmo horário, sete horas da noite. Até lá. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho